E obrigado a todo mundo que acompanha o nosso programa e não é só isso não, fora do Brasil Marcelo, tem pessoal assistindo a gente nos Estados Unidos, Angola, Moçambique, Paraguai, obrigado pela audiência. Show da turnê dos 30 anos do Paralamas do Sucesso dia 22 de junho em Belo Horizonte e com vocês João Baroni e o Traje Rigor. Máximino e Géldon eram um detetive, patrulhando casos que eu nunca tive, Máximino e Géldon me faziam andar na linha. Máximino e Géldon me investigava, Máximino e Géldon me incomodava, Máximino e Géldon era um problemão que eu tinha. Máximino e Géldon Máximino e Géldon Máximino e Géldon Máximino e Géldon se achava perfeito, Máximino e Géldon era muito suspeito, Máximino e Géldon nunca tinha se divertido. Máximino e Géldon Máximino e Géldon era muito suguente, Máximino e Géldon era muito exigente, Máximino e Géldon era um pouco pervertido. Máximino e Géldon 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal